Começando com saúde, o piso salarial para a categoria de enfermagem foi suspenso pelo ministro Luiz Roberto Barroso na última semana. A votação no Tribunal Superior está a 5 votos a favor da suspensão contra 3 votos contrários. Os ministros têm até o dia 16 para deliberar sobre a decisão. Segundo a CNM, a aprovação do piso sem fonte de financiamento pode levar ao desligamento de 25% dos profissionais ligados à ESF, que é o Programa de Reorganização da Atenção Básica no país. Depois de assistir seu valor de mercado derreter 70% desde junho do ano passado, o Conselho de Administração da Natura vai se reunir nesta semana para discutir mudanças na estratégia. Há rumores de mercado de que a companhia vai deixar de focar no modelo de plataforma global de marcas de beleza para focar, se concentrar na América Latina com a aceleração da unificação com a Avon. E a Vamos anunciou uma nova oferta de emissão com a emissão de 48,4 milhões de ações, 5% do total em circulação. Segundo o preço de fechamento de ontem, o volume representaria aproximadamente 700 milhões de reais. A emissão mostra o esforço da empresa para não perder participação no mercado com a entrada de novas companhias no setor e popularização do segmento de locação de pesados. Sobre Itaúsa, a empresa comunicou a conclusão do investimento na CCR, Companhia de Infraestrutura e Mobilidade. A parcela adquirida pela Itaúsa foi de 10,33%, com investimento total de 2,9 bilhões de reais pagos com caixas e recurso da quinta emissão de debêntures. Por fim, a Petro Reconcavo divulgou sua produção do mês de agosto e com crescimento. A empresa produziu 22,1 mil barris por dia, aumento de 7,9 em relação ao segundo trimestre deste ano. O destaque fica com o Polo de Miranga, que atingiu 6.600 barris por dia, contra a produção de 3.400 em dezembro do ano passado, quando o Polo era operado por outra operadora. O destaque fica com o Polo de Miranga, que atingiu 6.600 barris por dia, contra o Polo de Miranga.